Maneirinho, maneirinho Vão ser poucas que vão poder usufruir de mim Vão ser poucas que vão poder me dar e repetir Essas feias do ano passado eu parei de seguir Eu só quero as siliconado, olha elas vindo aí Ficou nada, 700ml no peito de cria, gosta de fartura Eu me amamento nessa cavala como se eu fosse filho caçula No meu colo ela senta e ela pula, ela balança essa bunda dura A onda do cã que ela paga de louca porque ela gosta de loucura No meu colo ela senta e ela pula, ela balança essa bunda dura Essa safada ela não tá pura, ela topa toda essa aventura Pode se dizer com que tu tá escasso, várias apaguei do meu contato Já chama o cã que tá buceta nova pra elas vim aqui dominar um pedaço Minha vida tá muito fácil, vou te contar um pato Pela vim beijar meu pau fez preenchimento nos seus lábios Eu e eu tô no meu cantinho observando essas piranhas Cheira com a apertadinha, eu gosto mais do que elas são Ela vem por cima, ela abre as perna no espaguete gol ginasta Medalha de ouro na olimpíada da sentada Medalha de ouro na olimpíada da sentada Foi elas que pediu pra mandar essa aqui, Samir 01 é 02, pô, morde a cara, filha da puta